Olá, sou um páraico-alemão e já há três anos sou sacerdote e percorri uma longa estrada para chegar a ter Deus. Como vários de vocês, eu também procurei o sentido da vida e fiquei indo e vindo sem rumo. Como muitos de vocês hoje, eu trouxe o sentido da vida e lutei sobre o que eu amo e amo. Um dia estava muito mal. E Deus me presenteou de uma forma muito grande, porque pude provar o seu imenso amor. E eu também, quando o Senhor me pediu, me pediu e 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 me pediu. Depois comecei a procurar esse Deus. Estive em seitas obscuras e nas testemunhas de Jeová. Nunca pude pensar que Deus estivesse na igreja. Uma manhã, acordei dizendo, se é agora onde pertenço, mas não sabia o porquê disso. Eu fui até a janela, porque moro em Innsbruck, no centro daquela cidade. As ruas estavam cheias de pessoas, mas não sabia o porquê. Eu fui lá embaixo e perguntei, por que estão aqui? Eles me disseram, virá o Papa João Paulo II e passará por aqui. Então, ele deveria passar bem na frente da minha janela, bem diante de mim. Assim posso dizer que o Papa passou por mim, em minha casa, a me chamar. Durante a Santa Missa, começou uma luta espiritual. O ponto principal era se Jesus estava de verdade presente na Eucaristia, ou isto é somente um pedaço de pão. Eu decidi, naquele momento, sim, aquele é Jesus. Desde então, provei uma alegria que se estendeu do domingo à semana inteira. Depois disso, eu tive a necessidade de encontrar o caminho que me conduzisse à Mãe de Deus. Um amigo deu-me um livro da consagração à Virgem Maria e me disse, um dia você rezará esta oração. Assim, um ano e meio, ou dois anos depois, cheguei ao ponto de rezar esta oração, sem conhecer Medjugorje. E no trigésimo dia em que rezava esta consagração, vim até Medjugorje. E me consagrei à Santíssima Virgem na igreja, no momento da aparição. Isto aconteceu enquanto existia a guerra, porque era 1993, e aconteceu durante o festival dos jovens. A vidente Maria falava em uma tenda verde, porque existiam duas tendas. Ali, Maria deu seu testemunho. Naquele momento, eu ouvi uma voz que me dizia, venha, venha. Eu tinha certeza de que naquele momento eu era a Mãe de Deus. Não sei como, não entendia para onde me chamaram. Depois compreendi que estava me chamando para a cruz. Então, eu encontrei o padre eslávico, eu lhe disse que queria ser sacerdote. E pouco tempo depois, enquanto eu trabalhava como médico, fui até a comunidade das Beatitudes, pensando que lá poderia ser um caminho. Vivi mais ou menos um ano com esta comunidade. Um dia, em uma sexta-feira, chovia muito. O tempo estava muito ruim. E perguntei se era para ir ou não fazer as estações da Via Cruzes. Porque quando chove, as pedras são muito escorregadias. Não é fácil seguir em frente. Finalmente, dentro de mim, me convenci e disse, vou até lá em cima rezar esta Via Cruzes. Naquela época, eu não sabia, não pensava nem mesmo na minha vocação. Pensava em casar, criar uma família. Me encaminhei para fazer a Via Cruzes. O padre eslávico estava a algumas estações da minha frente, com umas 20 pessoas da paródia. Eu pensava, mas olhe, você pensa se vai subir ou não para fazer a Via Cruzes? E o padre eslávico, quase todos os dias, sobe essas duas colinas. E quando eu cheguei na 13ª estação, as pessoas corriam colina abaixo, voltando. Eu pensava que as pessoas estivessem loucas, porque poderiam escorregar nas pedras. Era perigoso. Mas quando eu subi, vi que tinha um sacerdote que estava escorado entre as pedras. Como sou médico, me aproximei, o examinei, e vi que o coração estava sofrendo e que ele estava morrendo. Procuremos reanimá-lo, mas não dava nenhum resultado. Então, disse para as pessoas, rezem, rezem, o padre eslávico está morrendo. Naquele momento, a chuva parou. Isto aconteceu entre a 13ª e a 14ª estações. Dali se via a igreja. O sol iluminava a igreja e se via um pequeno arco-íris. e as nuvens estavam em uma posição que o sol as iluminava por cima. Naquele momento, sabia que o padre eslávico estava no céu. Em seu capuz franciscano, eu vi um globo parecido com uma romã, que depois desapareceu. Depois, pegamos o padre eslávico para levá-lo para baixo. Era muito difícil porque estava escorregadinho. Naquela ocasião, eu rezei. Padre eslávico, agora que estás no céu, me dê uma parte do seu espírito. Enquanto o levávamos para baixo, porque já estava morto, as suas mãos balançavam para a direita e para a esquerda. uma de suas mãos me tocou no ombro ao direito. Não exatamente no ombro, mas nas costas. Eu dei a mim mesmo esta explicação. era como se o padre eslávico me dissesse, eu fiz a minha via cruz, agora comece a tua. Depois que desci, fui até a igreja, porque tinha necessidade de paz. por mais de uma hora, eu chorei sem saber porquê. depois compreendi que o padre eslávico pediu a meu favor a graça de eu não olhar somente para mim mesmo. Naquele momento, tomei a decisão. Eu serei sacerdote. Entrei no convento da Áustria e me ordenei sacerdote. Faz três anos que sou sacerdote e não existe coisa no mundo mais bela do que ser sacerdote. O sacerdote pode dar Deus às pessoas. Quem pode fazer? Eu desejo agradecer a Nossa Senhora. Desejo agradecer ao Padre eslávico e acima de tudo ao nosso Pai Celestial. Jesus ressuscitou e Ele ressuscitou verdadeiramente. Amém. Amém.